Por que Cristiano Ronaldo não tem tatuagem? A maioria dos jogadores com Messi, Neymar e outros tem tatuagem, mas ele não, ele é diferente. Ele não tem tatuagem e evita usar piscis porque ele reglamenta doa sangue. E ele tem esse cuidado para evitar transmitir doenças, que é o motivo do... Por que Cristiano Ronaldo não... Robozão e robozinho. Qual é, mané? Alô, Neymar? Alô, Neymar? Eu faço a bola de ouro para você esse ano, meu mulher. Estamos juntos, mané. Qual é, qual é? Manda ver na final. 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 Luan Macedo comentou Faz um desenho do Cristiano Ronaldo usando CR7 Então vamos lá pessoal, faz um desenho do Cristiano Ronaldo Só o nome de CR7, então já deixa o seu like E vem comigo Eu vou mostrar o restado agora pessoal Se você gostar, se me segue Deixa o seu like Se eu não pensarmos assim, o ser humano Se você não pensar que na sua profissão você é melhor Se eu não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman Se eu não pensar que é o melhor representante da NAIC Não temos ambição Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor Posso não ser, mas na minha cabeça Eu sou o melhor Eu sou o melhor O Brasil vai estrear E o melhor jogador, 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 jogador e jogador é Cristiano Ronaldo. Futebol do jogo, jogador, jogador e fares. Cristiano Ronaldo José Martinezildo. Futebol do jogo agora. Está em frio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso?